Tá faltando um pratinho aqui, que é o meu. Drei, coloca pra mim uma saladinha. Ó, nossa mesa, gente. Mais um vídeo começando aqui. Hoje estamos recebendo visita. Daniel. A Nívia vem vindo ali. Nívia! Nívia foi fazer o Noah dormir. Tá com fome, Nívia? Sim. Hoje nós temos de comida aqui, ó. Arroz. Como é que é o nome? Esqueci o nome. Lasanha. Salada, ó. Meu prato já tá pronto. Coca-Cola. Bom, gente, fica à vontade agora. Eu falei que começar pelos maiores, né? Eu vou sentar aqui. Ó, que benção de Deus. Nós já oramos. E agora é só sentar e comer. Vou sentar e comer. Ué? Como assim, Ana? Duas mãos no meu prato aí, ó. Aí, uma salada. Dá licença. Vai lá, Adelio, ó. Vai lá, Adelio. Vai lá, Adelio. Vai lá, Adelio. Vai alongar, ó. Alonga, ó. Ele faz um movimento... Tava ouvindo hoje de manhã. Faz um movimento... É... Como é que é? Um exercício... Paço. Não, eu ia falar... Pra casa do outro. Isso. Tem as jarro? Não, eu ia falar. O apetite... Ó, o exercício era assim, ó. Hã? Coca-Cola? Você comprou agora? Sim. Ele? É. Na verdade... Na verdade... Ó, aqui o que seu pai cobra aqui. Não, na... Onde cola? Não, na verdade... Na verdade é o seguinte. Não. Não, eu ia dizer. Precisa de um gelinho que pega. Na verdade... Tá cortado aqui já? Não, tem que cortar, Adelio. Você me ajuda aí? Não, você não. Ó, que delícia. Ele é gostoso, hein? Ó, na verdade tá compensando mais a essa coca do que o outro refri, porque... Essa, como ela retornava, o valor dela é acessível. E vocês tomam, comer? Se for aquela pete, não. Pete é caro. Então, é um pouquinho com a geladora. Mas tá tudo bom. Então, vamos ver isso pra todo mundo por. Essa massa aí aqui, tá? Meu Deus, sim. O quê? Não quero desimportar? Não. Tá top. Vou fazer um. Ó, o queijo de esse gelo do outro. Ó, maravilha, ó. Já, você pegou esses bons com a geladora? Aham. Se eu fosse teu, já vai vir tudo. Daqui a pouco vai ter gente que não cortou, né? Nós estamos esperando mais visita, não. É só a nossa mesmo, viu? Sofia, enquanto a nívea vai tirando, você vai dar um bebê mais tranquilo. Então, para você que você quer do sol, hein? Vou esperar todo mundo por. Daí eu vou fazer esse... E aí, eu vou fazer esse... Eu vou fazer esse... Eu vou fazer esse... E aí, eu vou fazer esse... A CIDADE NO BRASIL